Essa tem sido a rotina de Lílian e Rafael desde o dia 29 de julho. Há mais de três meses, o adolescente de 13 anos foi eletrocutado ao tentar pegar com uma barra de ferro uma pipa que estava enroscada na fiação perto da casa dele no bairro Vila Sobrinho, aqui em Campo Grande. Por causa do acidente, Rafael não anda e não fala. Segundo Lílian, mãe do adolescente, a luta é diária. Tem as melhores, um dia ele dá dois passos para frente, outro dia ele dá um passo para trás. Ele fica estável, fica bem, mas aí quando ele apresenta febre, volta tudo para trás. Ele tem que recomeçar com antibiótico. Ele já teve outra bactéria, mas conseguiu eliminar. Rafael foi encaminhado aqui para Santa Casa no dia do acidente. Ele ficou na UTI até o dia 16 de agosto. Apenas no dia 2 de outubro, ele foi liberado e foi para casa, só que logo teve que retornar por conta de uma infecção. Há praticamente um mês, ele está internado, só que não há mais nada que a equipe médica possa fazer por ele. Por isso que há uma solicitação de transferência para o hospital universitário, que é considerado referência em neurologia clínica. A transferência é um dos principais anseios de Lílian. O quadro clínico dele é ótimo, fica instável, melhora e quando melhora, quer retirar ele daqui. Só que o quadro neurológico dele precisa de um acompanhamento mais preciso, porque ele está tendo quadros de regressão. Porque uma hora ele está bem, outra hora ele começa a ter espasmo. Tudo novamente como era no começo, como se ele não estivesse tomando medicamento nenhum. Então ela fez esse pedido via hospitalar para poder fazer essa transferência. Mas a luta não para por aí. A mãe de Rafael também precisa de ajuda para conseguir deixar a casa adequada para que o filho possa viver da maneira mais confortável. Temos piso, forro, banheiro também estruturado. A parte de onde vai colocá-lo, está praticamente pronta. A gente ainda necessita de ajuda também. Porque ainda falta, assim, igual eu falo, eu não estou estruturando a minha casa para luxo. Eu não posso exilar ele dentro de um quarto. Eu tenho que tirá-lo também do quarto. Então, assim, o restante da casa eu também tenho que mexer. Eu preciso, eu estou, até não me dá uma documentação para entrar via judicial para conseguir um home care em casa, por exemplo. Ser acamado, eu preciso de uma ajuda, assim, porque a minha área, o SAD, não é uma brancha. A minha área já me ligaram, o SAD me ligou e falou que não tem condições do home care em casa. Então, assim, eles vão me dar um alto dele para eu poder entrar judicial, para poder conseguir um físio, um terapeuta ocupacional, uma fono para ele, por ele ser acamado. Enquanto a ajuda não vem, Lilian continua confiante e disposta a fazer de tudo pelo filho. Eu estou lutando e eu vou lutar. Vou lutar para o meu filho até o último. Porque eu brinco com as meninas que falam que meu filho é meu Lázaro. Deus podia ter tirado ele no dia do acidente e ele não tirou. Ele me devolveu. Então, sendo que for preciso para eu mover céus e terras por ele, eu vou mover. Oh, mãe! Olha, aperta nosso coração, né? Porque se a gente pudesse ajudar todo mundo, todo mundo que solicita ao Balan Geral, eu acho que a gente queria ter esse poder, do fundo do meu coração. Mas por isso que eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua participação sempre. Vamos ajudar o Rafael, pessoal? A Lilian disponibilizou o telefone dela, que é também do WhatsApp, no 98133 9595, 98133 9595. Gente, a Lilian está precisando de materiais de higiene, está precisando de fraldas. Se coloque no lugar do Rafael, se coloque aí, se seu garotinho, sua garotinha estivesse no lugar desse menino que estava brincando com pipa, né? Papagaio, pandorga, tem outros nomes também, e de repente é surpreendido por um desastre. Gente, 98133 9595, ou 9555, 98133 9555. Vamos ajudar, pessoal? Qualquer coisa que você possa, pelo amor de Deus, qualquer coisa, a Lilian já agradece. Você que tem farmácia, pode doar algumas fraldas. Você que tem mercado, pode doar algumas fraldas. A gente divulga, a gente dá teu nome, a gente dá o telefone do seu estabelecimento. Vamos ajudar, pessoal, essa criança, 13 anos, um pré-adolescente. O telefone é 98133 9595, tá bom? E a gente vai continuar acompanhando, estendendo a mão da solidariedade para o Rafael e também para a dona Lilian, tá bom, dona Lilian? Fé em Deus, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Meio-dia, 39. meio-dia, 39.